Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Betrebutando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, esse canal não para de crescer, tem pessoas que me acompanham desde o começo, tem pessoas que começaram a me acompanhar, depois eu comecei a falar sobre investimentos, então eu quero fazer um comunicado importante pra vocês. Gente, considerando, olhando as métricas dos outros canais, canais maiores, o meu canal ainda é muito pequeno, tudo bem que nós já estamos com uma marca de 4.800 inscritos, em breve chegaremos a 5.000 inscritos, que é muita gente, graças a Deus. Porém, eu tenho pessoas que me acompanham por causa dos vídeos de elétrica, tem algumas pessoas que começaram a entrar agora por causa do conteúdo de investimento, e eu também falava um pouco sobre o curso de Engenharia Elétrica. Eu considero que todos esses assuntos, eles acabam sendo assuntos bons, relevantes. Principalmente, o que está fazendo o meu canal crescer muito, de uma forma gradativa, tem sido os vídeos de elétrica, e eu considero que eu não posso deixar de alimentar essa minha audiência. Então, a partir dessa semana, hoje é dia 13 do 2, exatamente às 22 horas, tá vendo que não pode parar, né gente? Eu vou fazer um comunicado importante para vocês, tá bom? O meu canal vai seguir da seguinte forma, terão vídeos de investimentos, mais focado para a educação financeira, e também terão vídeos sobre elétrica, reparos eletrônicos, Engenharia Elétrica, e gestão da manutenção. Henrique, mas não vai ficar muito assunto aqui dentro do mesmo canal? Como ainda eu considero meu canal pequeno, quem estiver comigo vai estar acostumado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, eu espero que você tenha paciência com essa nova readequação do canal, mas eu espero que você entenda. Porque eu tenho pessoas que me procuram para elétrica, e pessoas que me procuram para investimento em educação financeira. Como esse canal é voltado para conteúdo que agregue algum tipo de conhecimento, ou troca de informação, porque é que eu aprendo também, eu acredito que a audiência não vai achar ruim, tá bom? Beleza, gente? É só isso que eu vou falar para vocês. Eu espero que você goste do conteúdo do canal. Visita aqui nossa página, você vai ver que já passamos de 120 vídeos, e pode ver que todo vídeo que tem aqui está um tipo de informação importante, ou sobre engenharia elétrica, com certo de órgão eletrônico, ou cursos técnicos, profissionalizantes, fundo imobiliário, educação financeira, como economizar mais dinheiro. O canal é bom, humildemente falando. Certo, gente? Então tá bom. Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Letrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tchau.